o programa é o bicho apoio cultural vereador Adelar Vargas trabalho forte na defesa do bem-estar animal mercado das rações sempre o melhor para o seu melhor amigo clínica vete imagem o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL Olá, estamos começando mais um programa É o Bicho. Um programa que tem o apoio cultural do vereador Adelar Vargas, sempre fazendo o melhor pelo bem-estar animal. CHE, Clínica Veterinária Pet Shop, a escolha ideal para tutores que buscam atendimento personalizado, serviços veterinários de excelência e uma variedade de produtos para cuidar com carinho dos seus animais de estimação. Ali na BR-392, no trevo, entre o submercado da Rede Vivo e também o submercado Feltri. Não tem erro, só olhar à direita vai enxergar ali a clínica logo que passa ali e você terá um atendimento personalizado. Doutor Fábio Pras está aqui com a gente, conseguimos um encaixe na sua agenda que está realmente bastante movimentada. Isso é interessante, é importante que mostra realmente a qualidade do serviço prestado, tanto pela clínica como pelo doutor Fábio e também a credibilidade que ele tem em toda a região. Satisfação recebê-lo aqui, obrigado pela sua presença. Satisfação é minha, Tess, mais uma vez com vocês. Pois é, doutor Fábio, nós estamos passando um momento crítico aí, né, de um surto que está, digamos, tomando conta do Estado, tomando conta da região do Plata, né? É, Tess, ainda nós não temos casos confirmados no Rio Grande do Sul, mas a Argentina já tem vários casos confirmados, numa situação bem complicada, com morte de vários animais, uma epidemia, uma doença viral altamente transmissível. O Uruguai, eu recebi vários vídeos do Uruguai, atendi um animal na fronteira com todos os sintomas dessa doença, dessa encefalite, né, ou encefalomielite viral equina, ou rinopneumunite, como queira chamá-la, que na Argentina, no norte da Argentina, foi devastador, ainda está sendo, né? O Uruguai está começando já vários brotes de casos e eu atendi um animal no Brasil com sintomas neurológicos semelhantes aos sintomas da rinopneumunite. Não foi feito o exame, então eu não posso afirmar 100%, que nós estejamos lidando com uma encefalite. Era uma, uma, são sintomas neurológicos que podem ter sido causados por outro tipo de agente. Nós sabemos que vários agentes causam essas neuropatias, né? Mas, é, há de se cuidar, é, realmente é devastador os vídeos que nós recebemos da Argentina e alguns animais que eu vi pessoalmente, que tive o desprazer de acompanhar. A morte é muito sofrida para esses animais. Diga-se de passagem que a mortalidade é baixa, a contaminação é alta, se contamina muito fácil, esses animais se contaminam muito facilmente, passam, é um vírus, né? Como nós estamos aqui, se um estiver gripado, certamente o vírus, se a imunidade estiver baixa, vai passar para o outro e da mesma forma essa rinopneumunite ou encefalomielite ou encefalite, como queiram chamá-la, tem essa alta transmissibilidade. Se os animais estiverem mais debilitados ou se a terapia de suporte não for adequada, pode virar óbito, como aconteceu na Argentina. O que se tem para fazer nesses casos agora? Os nossos órgãos competentes, que certamente já estão com os seus radares ligados para a chegada da patologia, principalmente na nossa fronteira oeste, que é de onde ela vai entrar no Brasil. O primeiro caso que nós tivemos foi na Europa. Se eu não me engano, foi em março de 2022. Alguns animais de salto que viajaram para a Alemanha e foram identificados. A Europa imediatamente fechou os eventos hípicos, suspendeu os eventos hípicos à época, para evitar a disseminação. Isso que lá, que a vacinação é muito mais cobrada e posta, né? Do que para nós. Eu falei com um cliente da Argentina hoje de manhã, e ele estava me relatando que a vacina era obrigatória até dois anos atrás. Mas deram por erradicado e pararam de vacinar. Esse é um grande problema que nós temos. É um risco que se corre, né? De não fazer prevenção, né? Sem dúvida. E aqui no Brasil nós temos a obrigatoriedade da vacina para gripe, para as viagens dos animais, para se retirar a guia de trânsito animal. É obrigatório. E geralmente o pessoal faz a tetagripfa, que pega tetro, pega encefalomielite e pega a gripe também. Só que são animais de transporte, animais que vão competir. Esses animais estão relativamente protegidos nesse momento. Mas os outros animais que ficam a campo, ficam nas propriedades, eles não têm essa obrigatoriedade. Então o nosso risco é bem maior. O que nós temos recomendado agora? Primeiro vamos falar um pouquinho do que ela atinge, né? Sim. Esse vírus tem três locais de tropismo, três locais que ele pode afetar os animais. Uma é o cérebro. Ele causa meningite, causa inflamação cerebral e por consequência disso os sintomas neurológicos que o cavalo apresenta. Segundo tropismo é o sistema respiratório, causando uma pneumonia severa, secreção, muco. Então fique atentos para animais com sintomas de garrotilho, que pode não ser o garrotilho nem a gripe, pode ser a rinopneumonia. Isso que eu ia lhe perguntar, qual é o principal sintoma para o pessoal ficar atento? Então é o garrotilho. O semelhante é o garrotilho com secreção nasal. Secreção nasal, dificuldade respiratória, dispneia, que é o aumento da frequência respiratória, pode ser, pode ser. Outro sintoma é o sintoma neurológico. O que eu acompanhei nesses casos que nós estamos vendo agora? Alguns animais perdem completamente a capacidade de se manter em pé nas patas. Geralmente é a taxia de trem posterior. A gente chama isso de a taxia de trem posterior, que é a incoordenação das patas do membro posterior. Mas eu tenho visto agora vários animais com um sintoma um pouquinho distinto dessa cepa que apareceu, desse vírus, que é o excesso de elevação dos membros posteriores. O animal fica como que não tivesse o controle da elevação das suas patas. Então o animal, por ordem cerebral, ele instrui o músculo a levantar o membro até uma certa altura. E eu vi alguns animais sem a condição de controlar essa elevação do membro posterior. Então quando se coloca esse animal principalmente para andar para trás, ele eleva os seus posteriores como se não tivesse o controle da altura de elevação. Nós vemos muito essa patologia, esse tipo de sintoma, com outra patologia chamada de arpejamento, ou nossos irmãos argentinos e uruguai chamam de arpeu, que é o excesso de elevação do membro posterior, que é causado por uma intoxicação, geralmente por essa planta que nós conhecemos, o nome dela é Senésios brasilensis, e ela é conhecida vulgarmente como Maria Mole, aquela florzinha amarela, ela causa esse problema na elevação desses membros posteriores, falta de controle cerebral para indicar o nível de altura que tem. Só que nós estamos vendo agora, inclusive eu, a primeira vez que me mandaram um vídeo do animal executando esse tipo de movimento, e como nós estamos na florada da Maria Mole, do Senésios brasiliense, olha, tira esse animal do campo, que pode ser eles tirarem esse animal desse campo, porque geralmente quando você retira o agente intoxicante, o animal por si só volta à sua normalidade. Absorbe e reage. Mas não melhorou. E agora quando começou o surto, nós começamos a identificar também, esse animal não foi feito o exame, então não posso precisar que seja a encefalite, a rineopneumonite. Então, ficar atento aos sintomas respiratórios, secreção de espinéia, dificuldade respiratória, sintomas neurológicos de perda de instabilidade, principalmente das patas, e uma coisa que é gravíssima, que o protocolo dos aras de reprodução sempre colocam nas suas vacinas, ele causa aborto também. Então, a perda de um vírus desse entrando no nosso ambiente equino é imensa. Pegar um vírus desse numa manada, você vai ter um índice de aborto altíssimo. Então, tem que ter muito cuidado. A única forma que nós temos hoje de prevenção é a vacina, que deve ser executada em duas doses. Eu falei hoje com a Argentina e falei com o Uruguai, não existem vacinas disponíveis mais na Argentina e no Uruguai. Há uma previsão que chegue nos próximos 7, 10 dias. Na TIA Veterinária, nós fizemos a compra de mil doses, não chegaram ainda, era para ter chegado segunda-feira, não chegou. Então, nós estamos com dificuldade das vacinas aqui no Brasil também. Então, recomendamos que as pessoas busquem, primeiramente, os seus veterinários ou uma equipe veterinária competente que saiba lidar com esse tipo de patologia para instituir um protocolo vacinal a fim de que esse vírus não consiga pegar o nosso rebanho sem proteção. A vacina não dá 100% de certeza que nós não vamos, sem dúvida. Como toda vacina, as vacinas humanas, também elas não nos dão 100% de certeza que vão nos prevenir da patologia, mas os sintomas vão ser mais ou menos. Então, vacinando o nosso rebanho, hoje uma dose de vacina vai sair por animal em torno de R$ 130,00. A mais barata, em torno de R$ 200,00 as mais caras. E aí a mais barata, que a gente não conseguiu trazer, que pega um tipo só, que não é a mais recomendada. O pessoal me relatou hoje que está pagando em torno de R$ 60,00 as duas doses, mas não é a que a gente tem recomendado. é muito mais barato que a perda de um feto, de um futuro promissor que está vindo na barriga da égua. Vamos dizer que ela não vem a matar o seu equino, mas o custo de tratamento, de suporte com soro, com antibiótico, porque não se usa antibiótico para vírus, certamente, mas o vírus vai entrar, vai baixar mais a imunidade e vai ser uma porta de entrada para a bactéria entrar. Então, sempre se trata com antibióticos, esses animais acometidos por essas viroses violentas, principalmente as pulmonares. Ele vai entrar no pulmão, o vírus vai abrir a porta para uma bactéria entrar. Aí tu consegue resolver, passa o ciclo do vírus, o animal morre pela bacteremia. Então, todo animal que tem esse princípio tem que ser tratado com antibiótico. Aí nós estamos falando de 5, no mínimo 10 dias de antibiótico, mais terapia de suporte, mais antitérmico, mais a perda que esse animal vai ter, nós estamos falando em 500, 600 reais, 700 reais, mas se for chamar uma equipe veterinária para atender, quando o custo de uma vacina pode, a mais barata vai custar 130, 140, e não vai causar toda a perda que esse animal vai ter em seu rendimento, até ele voltar a ser o que era, nós estamos perdendo 60 dias de um animal de performance. Sem dúvida. Bom, essa vacina vem de onde? São brasileiras. São brasileiras. São a... Lexon não é brasileira, Lexon, se eu não me engano, é americana, mas a outra é a da... A TRIEC é brasileira, fabricada aqui no Brasil, se eu não me engano, também. Tenho quase certeza desse item. E a falta dela foi um descuido, um desleixo? Não, foi... Foi... Porque começou o surto, principalmente na Argentina, e chegou no Uruguai, e houve uma grande procura. A demanda foi... A demanda foi muito grande. Na Argentina, o que eu sei, é que... que estão vindo vacinas do sul para o norte, mas não se sabe quando que vai chegar. O Uruguai, há a promessa de que chegue em sete, dez dias, mas também as nossas aqui, pelo que eu sei, devem se normalizar semana que vem. É que a procura foi muito grande, né? E, logicamente, a gente pega as pessoas mal intencionadas nesse momento aqui. Estocam para revender. A mesma coisa que aconteceu com o álcool, com o Covid, né? O litro de álcool custava cinco reais, passou para cinquenta, porque todos necessitavam usar o álcool, né? Infelizmente, se aproveita de situações de alto estresse da população para poder faturar mais. E o criador da região, que não quiser perder tempo, pode ir na clínica ali, que vai ter vacina. Se Deus quiser, hoje nós estaremos recebendo na tia ali, na tia veterinária em torno de setecentas doses. Já há um bom número delas comprometidas com pedidos, né? Mas é só ligar para a tia que nós podemos relatar exatamente que número de doses nós temos e poder atender os clientes. Eu vou passar o número da tia para vocês ao vivo para que vocês consigam entrar em contato para saber das doses e também tem o meu contato que eu vou passar para os teus telespectadores para que a gente consiga sanar algumas dúvidas. Você pode me mandar o WhatsApp que nós estamos prontos. O pessoal está com dúvida, viu algum sintoma, está com medo de ser, tem alguma dúvida. Fiquem as ordens de poder entrar em contato conosco, né? O telefone do Andrei eu já vou buscar aqui para vocês e já passo. É o responsável lá pelas vendas. A tia, né? Fica ali, como eu já disse, no trevo. Se dá uma olhada que eu tenho também aqui o contato do Andrei. É o mesmo que eu tenho? Isso. Ali o pessoal pode procurar na clínica e fica ali no trevo, ali entre a saída para São Cepé, né? Entre o mercado da Rede Vivo e o Beltrânio. E o Beltrém. O Beltrém, perdão. Andrei, é 991-434-288. Isso. 991-434-288. E o meu telefone para qualquer dúvida também, porque aqui geralmente eu não estou na loja, né? Ou a gente está na clínica fixa que nós temos em Santa Maria ou estamos em viagem atendendo os nossos pacientes. Mas o meu telefone é 559-995-394. 9400-559-995-394-00. Qualquer dúvida também na rede social tem a Tchê, que cria... E tem o Facebook da Vetimagem, né? Exato. Vetimagem Sul. Vetimagem também pode... Instagram, Vetimagem Sul. Tem também a... Ali tem os contatos. O Facebook, que é Fabio Prates, o Instagram... Não, Instagram não. O Instagram é só Vetimagem Sul. São só... São todos comerciais, né? É mais fácil, às vezes, para o pessoal não guardar o número e vai no... Pode entrar na Vetimagem Sul ou o Fabio Prates, que ali também nós estamos... Tem os contatos ali para poder conversar e tirar dúvidas. Que é muito importante. O mais importante de tudo, como disse o doutor Fábio, aqui é prevenir. Não correr quando já estiver sob efeito já da doença, né? Porque ela se dissemina muito rápido. E as formas de disseminação acho que nós não comentamos. Uma das formas de disseminação é a mesma coisa que nós transmitimos a gripe, né? Por perdigotos, por micropartículas de... Aspergidas no ar, né? Então, no espirro, isso vai passar de um cavalo para o outro. O uso de... A mesma embocadura vai pegar a saliva do cavalo e vai passar para o outro. Mosquitos. Citam que os mosquitos também passam ao picar um cavalo infectado e passar para o outro. Há citações também que é uma zoonose. Que essa mesma, a rinopneumonite, passa para o homem e passa para as aves. Então, é uma patologia que realmente inspira cuidados, mas que nós podemos atacá-la no momento que nós nos prevenimos para ela. Num primeiro... É... Numa primeira visão mais... Mais... É... Econômica, as pessoas podem pensar em não vacinar. Mas, é... Isso prejudica, inclusive, o teu vizinho. Se tu não vacina aqui, tu vai prejudicar o cara que vacinou ali. A doença não vai ser erradicada ou nós não vamos conseguir contê-la se todos nós não nos conscientizarmos e fizermos essa prevenção. Eu vi também na reportagem do dia 28 agora que os órgãos competentes estão solicitando que animais com sintomas sejam comunicados. Não é uma comunicação, por exemplo, como o mormo era, como a anemia, é uma comunicação obrigatória a ser feita para os órgãos competentes. Mas, é muito interessante que se faça até para eles poderem mapear a que nível nós estamos dessas patologias, aonde elas já chegaram e onde tem que ser feitas as barreiras necessárias para evitar que ela evolua. Logicamente, o nosso local mais vulnerável é a fronteira com a Argentina e com o Uruguai. Mas, nós estamos aqui a 240 quilômetros do Uruguai, que é nada para uma transmissão viral. Se a gente pensar que no começo do ano esse vírus estava na Europa. Então, 240 quilômetros é nada para o vírus e estamos a 350, acredito que eu, da fronteira com a Argentina mais próxima, que não é nada. Também é. Agora, essa semana, iria ter uma prova credenciadora em Ribeira de cavalos crioulos. Foi suspensa. As atividades hípicas, até onde eu sei, estão sendo suspensas para evitar o trânsito dos animais e a contaminação cruzada. Eu não sei, como nós não temos ainda ela tão latente aqui no Rio Grande do Sul, eu não sei as atitudes que serão tomadas. Acredito que, nesse primeiro momento, as nossas autoridades competentes não farão, não impedirão os eventos hípicos para que eles ocorram. mas cabe a nós mantermos esses eventos hípicos sãos e a sanidade que a gente pode fazer enquanto não houver a proibição deles e vamos torcer para que não ocorram, é a vacinação. Vacinar esses animais, revacinar. A recomendação básica para as vacinas, qualquer vacina, faz a primeira dose e revacina com 21. Eu tenho recomendado para os meus clientes fazer a primeira dose e revacinar com 14. para aproximar mais e a gente ter uma semana a menos de risco de encontrar essa doença. O pessoal, que puder, acho que é um dever até para proteger o animal entrar em contato com a clínica e a clínica além de vender. Ela aplica também, a aplicação é fácil, pode ser feita... A aplicação é fácil, é fácil, só que as carteiras de vacinação têm que ser relatadas por um médico veterinário. Então a aplicação dessas vacinas para o transporte desses animais para retirar DGTA é feita com a assinatura do médico veterinário e o carimbo do médico veterinário. Isso aí é uma obrigatoriedade legal. Nós falamos da loja que fica próximo à saída do trevo da Ubrione, mas também tem a clínica que está em andamento. Quando dá um tempinho o senhor se dedica a clínica também para terminar a obra, porque está sempre com o paciente, aí fica complicado de conseguir terminar. A clínica ali fica também nas margens da BR-392. Perto da antiga fábrica da Raiz ali, né? Isso, do lado da Emek-Sul, passando o posto Sim, antes do trevo de frigorífico Silva, ali nós atendemos vários casos, laminite, agora patologias oculares, aplicação de célula-tronco em patologias tendíneas, recuperação de pacientes pós-cirúrgicos, pequenas cirurgias. Para as grandes cirurgias a gente tem, nós temos uma parceria com o Eduardo Silveira, que é um excelente cirurgião aqui do Hospital Monte Real, que fica na Palmas, que é um cara que tem bastante parceria conosco nas grandes cirurgias, cirurgias de cólica, cirurgias ortopédicas, nós fazemos com o Eduardo. Mas as pequenas cirurgias, orquectomia, que é a castração, a gente faz lá, temos os piquetes para soltar os animais também, para ficarem mais confortáveis, não só nas cocheiras. Então, todas essas lacerações, suturas, atendimentos emergenciais, abscessos, esses dias recebemos um cavalo lá da fronteira com um abscesso enorme que as pessoas não estavam conseguindo lidar na propriedade, veio, já teve alta e agora nós estamos fazendo e com pacientes, graças a Deus, tem sempre movimento, agora nós demos alta todos essa semana e estamos conseguindo terminar um pouco mais a clínica, mas ela está funcionando, temos toda a aparelhagem da VetMage à disposição, que é a raio-x digital, endoscópio para diagnosticar as patologias respiratórias, temos ultrassom para fazer a parte ligamentar e tendínia e muscular, ultrassom para partes moles, temos também ultrassom reprodutivo para fazer algum tipo de análise do sistema reprodutivo de machos e fêmeas. E o senhor tem procurado colocar o que tem de mais moderno ali, né? Sem dúvida, dentro das nossas possibilidades, nós temos adquirindo, estamos adquirindo toda uma aparelhagem de auxílio diagnóstico. A primeira coisa para um diagnóstico, sem dúvida, é a mão humana. Não existe diagnóstico só por máquina, isso, a clínica é soberana, um veterinário experiente, uma equipe experiente, que possa fazer um bom exame clínico e depois usar os exames, como bem o dizem, exames acessórios. Eles têm que assessorar. Não adianta tu sair de uma faculdade, comprar um aparelho de raio-x e sair fazendo raio-x. Como nós temos visto vários no mercado aí, mal posicionados, mal diagnosticados, porque só usam um aparelho, né? Acabam não usando a sua técnica veterinária para poder examinar esses animais da melhor forma. Sem dúvida. Doutor, um humor negro um pouquinho. O que que afeta a mãozinha do animal do cavalo, que ele fica com a mãozinha meio curta, qual é o tipo de doença? Tem algumas doenças, o humor negro, eu já senti que é alguma coisa. O que está afetando o goleiro do grano, que está com as mãozinhas curta, que passa tudo, né? Qual é a doença que tem que afetar? Isso tem uma doença que realmente causa, mas que nasce assim. Eles já pulam com as mãozinhas. Que ficam com hiperflexão, eles retraem os tendões, vão fazer, existe um tratamento para os potos, que é óxido da tetraciclina, vão ter que fazer com o grano. Vou mandar para o menino lá. Para o grano, para que está feia a coisa. Ele só não consegue espinchar os bracinhos, parece motorista de Kombi. Ele sabe os bracinhos assim. Mas doutor, é importante, realmente, agora voltando a realidade que nós estamos passando aí. Olha esse alerta que o senhor está dando aí, o pessoal presta bem atenção, a gente vai, inclusive, com alguns contatos que nós temos, algum pessoal que cria, vamos até mandá-los, mandá-los para os nossos grupos de avisagem, porque é importante, como o senhor disse, essa prevenção antes que chegue aqui no Rio Grande do Sul, ela está em volta, e se a gente não cuidar, ela vem com força e aí é mais complicada a situação. O prejuízo é enorme, sem dúvida o prejuízo é enorme, fora as perdas físicas, que vão ocorrer mortes, os outros prejuízos de sequelas, os prejuízos de atrasos, os prejuízos financeiros de tratamento, os prejuízos para as manadas perderem suas crias, o prejuízo é grande. E não só isso, não só isso, a prevenção, ela é relegada a um segundo plano aqui no Brasil, sempre foi. Eu lembro que há muitos anos atrás, o pessoal pegava as vacinas de febre a fitose e as colocava fora, era só para constar no seu livro guia que pegavam, isso eu estou falando há muitos anos atrás, hoje o pessoal tem uma consciência melhor, mas antigamente se colocava, até porque ela dava certos abscessos, então o pessoal não queria perder aquele pedaço de carne, tratar, e colocava fora as vacinas. a prevenção ainda é o caminho mais barato, não vou nem colocar que é o melhor caminho, vamos tratar diretamente do fator financeiro, uma vacina para garrotírio, uma vacina para gripe, uma vacina para tétano, uma vacina para encefalomielite, é muito mais barato, por mais caro que possa parecer, qualquer tratamento ou qualquer perda que esses agentes vão causar na sua produção. Perfeito, e aí fica a dica, qualquer outro também movimento mais errado que encontre no seu cavalo, não deixa a coisa evoluir, mesmo que se sentir que está um pouco diferente, tem ali, ou entra em contato ou dá um pulinho, passa ali na loja, que fica na, já falamos aí na BR, na saída ali para São Cepé, do lado da Rede Viu, em frente ao Feltrin, ou entra nas redes sociais, consulta, pergunta, vai atrás de alguma solução, não deixa a coisa evoluir, né doutor? Sem dúvida, e eu cito para todos, meu telefone está sempre aberto, o WhatsApp meu pessoal está aberto para dirimir dúvidas, às vezes eu não consigo responder no momento que eu estou em atendimento, ou estou em alguma outra tarefa que me impede de pegar o telefone, mas eu respondo a todos os WhatsApps que eu recebo, e vou repassar novamente para vocês, que é 559-9953-9400, vocês podem entrar em contato para dirimir dúvidas, marcar consultas, tanto levar os animais para a clínica, para serem examinados lá, ou para nos chamar, nós atendemos toda a região, atendemos, fazemos 10 mil quilômetros por mês com a nossa unidade móvel, então a gente atende todo o estado do Rio Grande do Sul, atende fora do estado do Rio Grande do Sul também, então a gente está sempre à disposição, e agora é o momento de não deixar as coisas tomarem uma proporção maior, isso é responsabilidade de todo criador vacinar os seus animais, e comunicar de possíveis sintomas dessa doença, para que as nossas autoridades competentes possam fazer as barreiras necessárias, para que nós não levamos isso para o resto do país, que nós entramos num processo como o norte da Argentina entrou. Muito obrigado, doutor, por ser assim, eu sei que o senhor está com a agenda lotada, de onde estava em Pelotas, amanhã vai a fronteira, mas gentilmente vem aqui para a gente poder colocar, para o grande público que está nos acompanhando aí também, essas situações que estão acontecendo, e o pessoal seguir se atualizando, da maneira de se prevenir ou de combater qualquer tipo de, não só essa, mas qualquer outra doença que venha afetar o seu cavalo. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Estamos indo embora, até a próxima. Programa É o Bicho Apoio Cultural Vereador Adelar Vargas Trabalho Forte na Defesa do Bem-Estar Animal Mercado das Rações Sempre o Melhor para o Seu Melhor Amigo Clínica Vete Imagem Apoio Cultural Apoio Cultural Apoio Cultural Apoio Cultural